Nossa equipe está aqui no Porto de Salvador porque vocês estão acompanhando a movimentação. Chegou mais um navio nessa temporada de cruzeiros aqui na capital baiana. Mais uma vez o MSC Grandioso, o maior navio de cruzeiro a ter chegado aqui à Bahia de Todos os Santos. A primeira vez que ele esteve aqui foi no dia 20 de novembro e tem a capacidade para mais de 6 mil pessoas. Então vocês acompanham que é toda uma estrutura para receber esses turistas que chegam aqui na capital baiana para poder aproveitar um pouco da nossa cidade. Muito bom dia. Primeira vez em Salvador ou já vieram outras vezes? Segunda vez. Segunda vez. Gostou? Vai acompanhar. O que você mais gostou aqui em Salvador? Me conte. Eu gosto da Bahia. Sempre gostei da Bahia. Então hoje nós estamos voltando com a família para fazer um tour. Vamos até a costa de Saoipe. Então veio a família toda. É uma movimentação grande. Vocês acompanham sempre que chega um navio aqui em nossa cidade. Vamos continuar conversando com o pessoal para saber. Muito bom dia. Primeira vez em Salvador, meu amor? Sim. Vai aproveitar um pouquinho dos nossos pontos turísticos? Vamos, sim. Agora me diga, já ouviu falar em Salvador quais os pontos turísticos que vocês querem visitar agora? Nós vamos no mercado, né amor? Mercado Modelo, elevador Lacerda. Aí é aquele tour que todo mundo que é turista tem que vir aqui pela cidade baixa. Começa no Mercado Modelo, sobe o elevador, vai lá para a parte alta, o centro histórico Pelourinho. Pelourinho, exatamente. É isso aí. Agora me conte um pouquinho do navio, a estrutura dele, porque a gente tem curiosidade de saber também. A estrutura é muito boa, né? É uma cidade lá dentro, para falar a verdade, né? Você fica bem acomodado. Vários restaurantes. Comporta mais de 6 mil pessoas. Sim, muitas pessoas. São vários restaurantes, várias piscinas. É só preparar para divertir e muito fôlego, né? Começaram andando bem, né? Viajando, aproveitando. Curtou muito a nossa cidade. É isso. E a gente vê que fica o pessoal, inclusive, aqui já, olha, para os passeios que tem na cidade. Então, o turista que está chegando já pode vir aqui, já tem o interesse, vem também, conversa com o pessoal, tem os receptivos. Esse é um momento importante para vocês, né? Para nós, baianos, porque os turistas vêm chegando nessa temporada de cruzeiros e gera a nossa economia também e renda para a gente. Nós agradecemos os nossos turistas e pedimos aos nossos governantes que cuidem melhor da nossa segurança e ofereçam qualidade de vida, não só para os moradores, mas como todos os turistas estão chegando. Os turistas trazem fonte de renda, alegria e desenvolvimento para a cidade. É isso. A gente vai acompanhando essa chegada de mais um navio, na verdade, o MSC Grandiosa, que volta novamente aqui na capital baiana e deve, até o final dessa temporada de cruzeiros, vir mais outras vezes. Acho que vai ser uma média de 18 vezes que ele estará aqui em Salvador durante essa temporada e os nossos turistas vão conhecer um pouco da nossa cidade, da nossa energia e das nossas belezas. Eu volto com você aí no estúdio.